Oi todo mundo! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais diferente aqui no canal, que é o desafio Tente Não Rir A produção também conhecida como Gabriel Fez uma seleção de alguns vídeos pra eu assistir e eu não posso rir assistindo esses vídeos Então esse que é o X da questão E eu acho que pra mim vai ser um desafio muito difícil, porque eu rio por qualquer coisa E você vai falar do tema também? Qual é o tema? O tema são pessoas que beberam demais ou em uma situação de festa ou bar Por que será que ele escolheu esse tema? Acho que como a gente ri das pessoas no bar, então acho que tem mais a ver contigo A gente ri das pessoas no bar A gente ri das pessoas no bar Vale pra você, mocinha Vamos lá? Vamos ver, vamos descobrir então Ah, mas não conta se eu estivesse pessoalmente lá, eu não sei se eu irei Acho que sim Vamos lá, eu não posso rir Não Então, amor, tu também não pode rir Tá de boa Bora, primeiro vídeo Ai que idiota Ai que idiota Sim, tu vai ver todos os vídeos E tu tem que tentar não rir Na maioria Nem todos Vamos lá, um Um pra mim então É esse? Tá, um pra ti agora Tá Eu tô nervoso Eu tô nervoso Calma, esse é o primeiro Vai pra aquecer isso Você não tava tão preparada Agora você não tá sentindo Tava sim Ah, agora você já sentiu já como é que é Vamos lá, vai Ah, ele tá tentando, ele tá tentando Ele quer muito abrir aqui no negócio Ele vai pegar Ele vai pegar mais cerveja Meu Deus do céu, alguém ajude essa pessoa. Um a um, tá bem? Um a um? Nossa gente, coitado. Ele tava, não posso rir também. Agora pode rir. Ele tava muito bêbado. Muito. Real assim. E ele foi pegar mais... Mais cerveja. Nossa, ele tentou muito ficar de pé. Ele se esforçou demais. Aquela hora que assim que ele se debruçou nas batalheiras, meu Deus do céu. Ah cara, eu não conseguia parar de rir vendo esse vídeo. Não fale amor, tu tá rindo. Não, mas eu nem sei o que tu tá vendo. Tu sabe sim o que eu tô vendo. Eu sei sim, eu me lembro da hora. Vamos lá. Vai. Próximo. Ele vomitou. Não, não, não vomitou. Eu não ri, mas eu fiquei chocada. Ele caiu duraço, assim, ó. Puxa pau. Caralho. Eu nunca vi isso na vida real, eu queria muito ver uma coisa dessa. Ele simplesmente... Mas assim, pessoalmente eu nunca vi isso acontecer. A pessoa cair dura. É. Tipo, cair dura. Amor, um dia que eu dei PT em casa, tomando vodka de massa verde, eu caí dura da cama? Não, não. Dura assim, eu nunca vi ninguém cair desse jeito, assim. Mas como é que eu caí da cama? A pessoa parece que morreu e caiu. Mas como é que eu caí da cama? Não, você caiu, assim, tentando se pegar, sabe, na cama. Uma coisa tipo meio... Foi sugado, assim, no buraco dele. Foi tipo esse. Entra a cama e a parede. Entra a cama e o roupeiro. O roupeiro. Aonde era a luminária depois. Ainda bem que não tinha ainda a luminária. Próximo. Próximo. Oh, well. Oh, shit. Kennedy. Coitada da mina. Ah, eu sei correr agora. Agora eu sei correr. Eu quei depois. Tu não falou? Tá, pode ser. Coitada da mina. Mataram a guria. Ele nem sabe onde ele tá. Ah, ele tá dançando! O que é que eu tô esperando mais da sua seleção de vídeos? Eu achei que você errei desse. Eu achei que ia pegar de surpresa. Me pegou de surpresa, eu fiquei de surpresa. Vai dar uma chagrada, sim. Ah, injusto. Ai, ainda o do outro. Ai, coitado. Ai, agora tem um senhorzinho olhando. Meu Deus do céu. Cara, esse foi o melhor vídeo. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Tem um ainda que é melhor hoje. É óbvio que isso aconteceu. É óbvio que eu não sei. Você não errei de nada. Não tem graça isso. É o resultado primeiro. Eu peço isso de cama. Olha, é lindo! Esses passos dela foram intensos? Uhum. Tally-ho! Que merda. Não valeu? Eu valeu, sim. Não valeu, não. Não valeu, não. É o mesmo. Onde que eu cisto agora? Eu já tinha perdido. Meu Deus do céu desse cara! Nossa, tá dando uma merda! Ai, cuidado da tia! Pai! Passa bem esse rapaz? Acho que eu ganhei! Acho que sim! Bueno? Estou muito bem nesse desafio! E você? Estava assistindo? Bom, é isso Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aí pra mim Me ajuda na divulgação Comenta aqui embaixo, se ainda não é inscrito, se inscreve Deixa aqui nos comentários Um link de um vídeo Que tu acha assim que, cara, não tem como não rir Eu prometo Não abrir o link E aí fica pra uma próxima seleção Pra um próximo vídeo Sugiram também vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal Tomo desconto sempre, diversificar o conteúdo E é isso Marou